E olha só, hoje tem mais Expo Arassatuba e a quarta-feira é solidária, viu? Pra quem ainda não foi curtir a festa, aproveite que a entrada hoje é apenas um quilo de alimento não perecível. É isso mesmo, Géssica Atáguas, boa tarde pra você. Me conta a partir de que horas os portões estão abertos. Oi, Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde a todos, é isso mesmo. Olha, pro público, em geral, os portões hoje abrem a partir das duas horas da tarde. E pra quem quiser curtir aí o parque de diversões onde eu estou agora, tem que aproveitar, viu? Porque das duas até as cinco horas da tarde, a diversão tá com preço promocional, apenas cinco reais qualquer brinquedo. Então, além de se divertir, o pessoal também vai tá aí ajudando milhares de pessoas. Mais detalhes, quem vai passar pra gente agora é o Tales, que é o gerente de marketing aqui do evento. Tales, boa tarde pra você. Então, quer dizer que hoje o dia é totalmente solidário, né? Boa tarde, Géssica, é isso aí. Então, como você disse, a partir das duas horas, você trazendo um quilo de alimento não perecível, já vai tá podendo entrar no recinto, curtir o parque, curtir a área de alimentação, curtir os shows que vão acontecer à noite, então vai ser muito legal. Oi, fala um pouquinho das atrações, o que o pessoal vai curtir hoje? Isso, a partir das nove horas, então, a gente tem os shows nos palcos principais, né? Então, a gente vai começar, vai ter o show do Paulo Maia, que se apresentou no passado, foi muito legal. E a novidade desse ano também tem o Clube Arena Star, que são alguns cantores aqui da região que prepararam um show bem legal também, vai ser bem legal. E a participação das pessoas é importante hoje, nesse Dia Solidário. Ano passado foi um sucesso, né, a arrecadação? Sim, ano passado a gente conseguiu arrecadar 27 toneladas de alimento, então foi muito legal mesmo. Vamos ver se esse ano a gente consegue melhorar esse número. E esses alimentos são distribuídos pra várias entidades da cidade, então você vai tá ajudando várias famílias, isso é muito legal. Então, ninguém pode perder. Ninguém pode perder, com certeza. Certo, obrigada pelas informações, um ótimo evento pra todos vocês. Então, quem se interessou, é muito simples, viu, Casa Grande? Só trazer aqui pra expor a Asatuba 2018 um quilo de alimento não perecível. Eu volto com você. E quem puder doar mais, doe mais e ajude quem precisa. Obrigado pela dica, viu, Jéssica?